Olá pessoal, eu sou Milton Lucas e esse é o podcast Somos Vineyard, um espaço para nós falarmos da Vineyard, do nosso DNA e também da nossa gente. Hoje, no nosso episódio, nós temos convidados muito especiais, nós vamos receber daqui a pouquinho Greta Lira e Márcio Miguel, eles são da equipe da Vineyard Brasil e hoje a nossa conversa é a respeito de Vineyard Music, da história e de tudo aquilo que tem acontecido através da adoração da Vineyard aqui no Brasil e eles que estão desde o começo dessa história, tem muita coisa para compartilhar com a gente. Então, deixa eu trazê-los aqui agora. Greta, Márcio, sejam bem-vindos. Tudo bom, obrigada. Muito animado para a gente ter essa conversa, é uma história que geralmente nós contamos em pedaços, e hoje o nosso exercício aqui é tentar colocar isso tudo junto, mas colocando a nossa história pessoal junto. Então, eu queria começar com uma apresentação pessoal. Greta, se você puder falar um pouquinho da sua família, da sua infância, da sua conversão, como é que você chegou no Ministério, assim nós podemos trazer mais informação para quem está chegando agora. Tá joia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder colaborar sempre. Eu sou Greta, sou casado com o Paulo, mãe da Micaela. Eu sou americana, então português é minha segunda língua. Faz praticamente uns quase 20 anos aqui no Brasil, 26 de casado. Então, um tempo foi passado também nos Estados Unidos, mas toda a minha família é de lá, né? Dos Estados Unidos, eu tenho quatro irmãos mais novos, né? Nós somos em cinco, e aí os meus pais ainda, graças a Deus, estão vivos, e eu cresci desde os meus oito anos de idade dentro da igreja. Sempre tive uma afinidade muito grande pela música na igreja. Inclusive, aos 15 anos de idade, eu comecei a liderar louvor na minha igreja local, por necessidade mesmo, a pessoa que estava liderando foi embora, eu estava aprendendo a tocar violão na época. Então, com os meus três acordes, eu ia lá, tirava as músicas e comecei a liderar louvor. Eu diria que aos 20 anos de idade, eu tive uma experiência, assim, verdadeiramente pessoal com Jesus no Ministério de Jovens com uma Missão, que inclusive foi onde eu conheci o Paulo, o Milton, a Érica, enfim, que o Brasil realmente entrou na minha vida, mas a minha experiência com Deus foi extremamente pessoal nessa época, e desde então, eu passei a saber a saber sobre Deus e nesse processo, desde então, de conhecer, né? Então, essa área, inclusive, assim, de de louvor e adoração começou bem no início e continua até hoje, graças a Deus. Então, o Ministério começou logo cedo, né, Greta? Oi, oi. Eu me lembro que nós nos encontramos lá em Jovens com uma Missão, afinal de contas, nós éramos muito jovens. Nós éramos, né? Passou a época, nós éramos, pelo menos eu. E eu me lembro de a gente sentar numa sala lá, pela primeira vez, fora das aulas lá, quando a gente pegou o violão e perguntou, mas de onde vem essa voz aqui, né? E eu disse que, nossa, é a Greta. E eu já percebi que o Paulo estava do lado e que havia segundas intenções. Mas isso aí, isso aí dá um podcast em si mesmo, né? É verdade. Obrigado, Greta. Ô, Márcio, e você? Conta um pouquinho pra gente aí da história do Márcio Miguel, como é que ele chegou até aqui, passando por igreja, família, conversão, por favor. Pois é, eu sou daqui mesmo, de Piratininga, né? Nasci, me criei aqui, tô aqui até hoje, né? E, assim, as coisas que eu me lembro, assim, da minha infância e do começo da minha adolescência é que minha mãe ia na igreja, na época uma igreja batista aqui em Piratininga, né? E ela me levava junto. Meu pai ainda não era convertido, meu pai não gostava muito da história. Muitas vezes a gente ia escondido pra igreja, né? E, resumindo, encurtando um pouco esse processo aí, eu era aquelas crianças que ficavam no primeiro banco ali vendo o pessoal tocar, né? Aquela criança curiosa que acaba o culto e vai lá na bateria mexer e ver como que é, né? Como que funciona aquele negócio que faz aquele barulho esquisito, né? E eu lembro que um dia, depois da escola dominical, ia ter um ensaio do coral dos jovens que ia se apresentar à noite na igreja. E eu, de intruso, fui lá, né? Criança ainda, peguei a bateria e fiquei acompanhando o coral. Mas, pra mim, tava tudo bem. Eu só queria brincar ali naquele momento, né? Aí, no culto da noite, pra minha surpresa, o pessoal me chamou pra tocar. Falei, ó, você não vai tocar? Você ensaiou, pô. O negócio vai ter que vir tocar. E essa foi, assim, resumidamente a minha primeira experiência tocando numa igreja. Depois daquilo, né? Foi o processo natural. O baterista oficial da igreja também se ausentou, né? Eu pensei que essa inclusão no Ministério de Louvor por necessidade fosse só coisa aqui do Brasil, mas a Greta também começou assim, né? Não tinha outro pra tocar. Aí eu fui promovido ao baterista do momento. No momento só tinha eu mesmo, então eu que tocava de sexta-feira, de domingo, de sábado. E aí foi o processo natural, né? De aprendizado, de capacitação. Então, também nessa época, a gente teve uma semente muito forte que foi plantada aqui na nossa equipe de louvor, na área de treinamento. O meu pastor Newton, né? Que era o fundador da igreja aqui, que foi meu sogro e hoje é falecido, né? Ele trouxe pra equipe de louvor a questão do treinamento. Eu lembro que a gente sentava no fundo da igreja lá, assistia uma fita cassete de uma pessoa ensinando sobre louvor e adoração e a gente ficava vendo aquilo, aprendendo, né? Então foi uma época muito rica na minha vida, onde eu aprendi a respeito de louvor, de adoração. E mais pra frente, né? Veio o envolvimento com a Viner, que eu acho que nós vamos tocar nesse assunto mais pra frente, né? Muito bom, Márcio. Olha, eu acho que esse baterista que saiu pra dar espaço pra você é sim eu. Pode ser. Pode ser mandou, né? Eu tava olhando, vizinha, fotos aqui, foi meu aniversário esses dias, e aí a criançada trouxe um monte de fotos aqui, fotos do passado. Então, eu achei, por exemplo, uma foto onde eu estava liderando o louvor e a Greta tava fazendo vocal. Olha a moral, né? Eu lembro, eu lembro. Você lembra? Eu lembro. E uma outra foto que eu tô na primeira bateria que a nossa igreja teve aqui, que era uma bateria de extrema falta de qualidade, né? Uma bateria golpe de ferro, de alumínio, né? Uma coisa assim, né? Uma coisa assim. Eu era o baterista que abriu espaço pra você, viu? É verdade, né? E, em certo momento, eu também fui o líder de louvor que abriu espaço pra você, viu, Greta? Resumindo, eu não era bom em nenhuma das duas coisas. Agora, vamos trazendo um pouco, aí a gente vai dar um pulo nessa história, né? Mas como é que a Wienert chegou nessa história, tanto pra você quanto pra você, Márcio e Greta? Deixa eu tentar uma outra configuração aqui, vamos deixar assim. Oi, que legal, ó. Pra mim, pessoalmente, até foi interessante pelo fato de que eu cresci nos Estados Unidos, onde nasceu o movimento Wienert. Eu cantava músicas da Wienert sem saber de onde vinham. E eu fui conhecer, assim, a autoria dessas músicas quando eu vim pro Brasil. E aí, Wienert, a nossa igreja, né, foi adotada pelo movimento dos Estados Unidos. Então, esse conhecer e essa transição foi através de relacionamento, né? Com o pessoal de Atlanta, toda parte, inclusive, de treinamento e tudo mais, foi através de relacionamento que vocês estabeleceram em Atlanta quando vocês estavam. Então, Wienert na minha vida começou aqui, de uma forma conhecida, porém, eu já conhecia algumas músicas sem saber, né, de onde realmente vinham, no caso. Então, o conhecer, inclusive, até em termos de treinamento, talvez um pouco mais profundo, e eu estava com muita fome, assim, muita sede de conhecer mais, foi quando a Wienert Music veio pro Brasil em 2001. Então, trabalhando na área de treinamento e recebemos recursos e ferramentas que a gente recebia pra poder traduzir e reproduzir pras igrejas que estavam sendo plantadas aqui, realmente foi uma fonte, né, extremamente necessário pra mim, pessoalmente, na época, mas com certeza de uma forma mais abrangente no sentido, assim, em movimento. Então, o Wienert chegou na minha vida aqui no Brasil, quando eu conheci, né, e a igreja sendo adotada. Interessante, né, o ministério que nasceu na sua terra, né, você acabou encontrando com ele aqui, diretamente, né, porque indiretamente já estava, já tinha experiência. E você, Márcio, como é que foi, do seu ponto de vista, esse encontro aí com a Wienert? É, como eu estava falando, né, no começo, a nossa equipe de louvor aqui, da nossa igreja, aqui em Piratininga, já existia quando a gente teve contato com a Wienert. Eu acredito que isso foi mais ou menos em 1997, alguma coisa assim, né? O meu primeiro contato com a Wienert foi através de um intercâmbio com uma equipe de Atlanta, eu acho que essa equipe que a Greta estava falando, que era liderada pelo Joe Belling, né, e eu fui convidado pelo Beto Tavares pra participar de uma excursão dessa equipe da Wienert de Atlanta em algumas igrejas em São Paulo, na capital, né? E quando eu cheguei lá no lugar onde a gente estava dormindo, né, que era uma propriedade de uma igreja, que era uma chácara, né, e tá todo mundo dormindo junto na casa lá, assim, o meu primeiro contato foi participar de um momento de louvor ali na sala. Eles estavam todos reunidos na sala fazendo um momento de louvor. E aquilo ali foi bem impactante, porque era outra, gozado, né, era outra, uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Era muito mais simples do que eu estava acostumado, era muito mais fácil do que eu estava acostumado, era muito mais profundo do que eu estava acostumado. O pessoal simplesmente sentou na roda ali, cada um com a sua cifra, que eu achava coisa de músico preguiçoso, né? Mas cada um com a sua pastinha de cifra, tocando o violão de três ou quatro acordes, que eu também achava que aquilo ali era coisa de gente que não sabia tocar, né? Cantando bem, razoavelmente bem. Tinha um menino que eu lembro dessa equipe aí, tinha um menino que o Joe estava treinando pra tocar contrabaixo. O menino aprendeu contrabaixo acho que 20 dias antes de vir pro Brasil. Então a gente só tocava ali, né, só as tônicas ali, três, quatro acordes, né? Mas assim, o que me chamou muita atenção foi a profundidade. Mesmo num período de louvor dentro daquela casa ali, que não tinha público, não tinha audiência, não tinha nada, né? Era um momento de louvor muito profundo. E sem contar na letra das músicas, né, que eram letras assim, de intimidade, falando diretamente pra Deus, né? Então pra mim foi um choque, porque era tudo muito diferente do que eu estava acostumado. Interessante. Meio que até juntando essas histórias, nós estávamos na Jocum, nos Estados Unidos, quando eu, a Érica, o Paulo e a Greta nos conhecemos, mas eu e a Érica tínhamos passado um tempo lá em Atlanta, nessa Igreja Avina, pra aprender inglês, no caso, eu pra aprender. Eu não aprendi até hoje, viu, Greta? Mas a Érica pra praticar. E aí, nesse período, nós chegamos nessa Igreja Avina, também, por indicação do Beto, da VATS, né? Pra nós estudarmos inglês. Aí, quando nós chegamos lá também, nós reconhecemos as músicas, porque várias delas já eram traduzidas aqui no Brasil por ele próprio. E me chamou a atenção isso também, viu, Márcio? Porque, aos domingos, eu participava do culto na Igreja, era uma ótima Igreja. O Joe Bellen, músico profissional, né? Uma banda fora de série, aquele equipamento. Você parecia que estava ouvindo um CD naquele culto de domingo, né? Com muita presença de Deus, muita ministração, assim, tudo aquilo que nos chama sempre a atenção. Só que eu estava hospedado na casa de pessoas da Igreja. E a pessoa que me hospedava, ele era o líder do grupo, mas ele também era o líder de louvor. E eu tinha visto ele tocar em casa algumas vezes. E o dia que ele falou que ia ter uma reunião, eu falei, meu, esse negócio não vai dar certo. Eu lembro que eu cheguei, mais ou menos, às 5 horas da tarde, ele ficou das 6 até às 8 praticando, com todas as cifras no chão e o violão. E eu assistindo, assim, eu falei, ai, meu Deus, isso aí não vai dar certo. Daqui a pouco chegou um outro, um outro violão. E eu falei, bom, esse cara vai salvar a pata. Ele pegou e jogou as cifras no chão também. Eu falei, meu, isso aqui vai ficar mais complicado ainda. Assim, para resumir a história, aquelas duas pessoas iniciantes no violão, e um grupo pequeno, de umas 10, 12 pessoas, eu fui convidado a participar. A presença de Deus, assim, tão marcante, tão clara, como eu tinha experimentado no domingo. Então, foi algo muito impactante mesmo. A gente, indo para a Vineyard Music, eu queria que a gente contasse um pouco da história de como as coisas aconteceram aqui, depois disso tudo que nós compartilhamos. Mas só para dar um pouco mais de contexto para quem não conhece a história da Vineyard lá fora. A Vineyard nasceu como igreja, uma plantação lá na Califórnia, e logo depois John Wimber se juntou a esse grupo. Ele veio se tornar até o líder desse grupo de igreja, mas ele era um músico profissional, e como músico profissional, ele tocava vários instrumentos, então a música era algo muito importante para ele. Logo, a música também começou a desempenhar um papel muito importante na Vineyard. As composições, em particular, músicas de intimidade com Deus, músicas diretas para Deus e não sobre Deus. Eles narram essa história. A Vineyard se espalhou e a música se espalhou também, o movimento da Vineyard se espalhou pelo mundo todo, por conta do ministério do John Wimber e das músicas. Então, conta-se, inclusive, que as músicas eram tocadas na Califórnia no domingo, e aí John Wimber tinha uma visita na África do Sul, no final de semana seguinte, ele chegava lá e as pessoas já estavam cantando as músicas. Hoje, com tecnologia que nós temos, Spotify, Instagram e tudo mais, é até lugar comum. Mas imagine uma época onde o que navegava eram fitas cassetes, eram gravações. Então, músicas que navegavam o oceano, já naquela época, Deus usou muito isso. E aí surgiram os primeiros líderes de louvor, nós vamos lá atrás falar do próprio John Wimber, eu vou pronunciar os nomes em inglês aqui, Greta, não me corrija, tá bom? Por favor. Mas o Carl Turtle, Ed Spinoza, esse aqui é latino, Cindy Hethmeier, Terry Butler e Randy Butler, dois irmãos. Aí os anos foram passando, uma nova geração de jovens foi aparecendo, eles eram bem jovens na época e vindo do Canadá. Brian Dirkson, Andy Park, David Ruse. E aí essas músicas que nós conhecemos até hoje, como Acende o Fogo em Mim, Senhor Te Quero, e outras, elas se espalharam aí pelo mundo todo. Nos anos 90, houve alguns avivamentos que ficaram para a história, como a própria Benção de Toronto, que aconteceu numa igreja Wimber, lá no aeroporto, mas também Pensacola. e as músicas que eram cantadas nesses avivamentos, nesses lugares, e a partir disso eram músicas da Wiener, na maioria dos casos, até a gravação de um álbum específico, que chamava Songs of Revival, que eram as músicas que estavam ao vivo, gravadas de forma muito visceral, quando você ouve, tem erros, tem falhas, porque era tudo realmente gravado ao vivo. E assim a música da Wiener se espalhou, aí vieram contratos com gravadoras, e aí tomou outra proporção. Anos mais tarde, aquilo que era Estados Unidos e Canadá chegou no Reino Unido. O Brian foi para o Reino Unido para ser o mentor de novos líderes de louvor, e aí vem para a história a Catherine Scott, Brenton Brown, Mark James, e aí eles gravam o CD Hungry, que se tornou um best-seller, e aí as músicas que nós cantamos, Fome, Meu, Respirar, Vem, Essa é a Hora, elas ganham as igrejas e começam a se espalhar por todo quanto é lugar. Então, tem essa evolução, Estados Unidos e Canadá, depois vai para o Reino Unido, isso se espalha através da indústria musical, das gravações e tudo mais. E tem um momento, é aqui que vai chegar a nossa história, que um pastor da Wiener, lá do Reino Unido, chamado Jeremy Cook, ele é chamado pelo John Wimber, numa transição de liderança, para que ele assumisse a Wiener Music. E ele era um... Nós conhecemos ele pessoalmente aqui, nós estivemos juntos, o Jeremy foi um grande executivo da EMI na Europa, e ele tinha deixado os negócios musicais para plantar uma igreja. E ele assume a Wiener Music, e o mote dele era o seguinte, toda língua, toda tribo e toda nação. Então, ele queria levar a Wiener Music para todos os países onde a Wiener estava, da igreja para a igreja. E foi aí que nós entramos na história, porque já havia uma igreja Wiener no Brasil, nós tínhamos contato com a liderança internacional, e eles nos colocaram em contato com Jeremy Cook e a Wiener Internacional. Então, nasce a Wiener Music Brasil dentro dessa evolução do que a Wiener estava fazendo em vários países, e nós começamos aqui. Bom, eu tenho a minha versão da história, mas eu queria ouvir a versão de vocês. como é que essa chegada da Wiener Music, o nascimento, o primeiro CD, enfim, como é que vocês vivenciaram isso? Quem quer começar, Greta ou Márcio? Pode ir, Greta. Bora, Joela. Wiener Music, na verdade, na época, foi uma resposta de oração. Na época, eu e o Paulo, nós estávamos orando sobre o nosso tempo aqui no Brasil. Confesso que a minha transição dos Estados Unidos para cá, no início, foi bem complicado. Assim, cultura, família, língua, era muita coisa de uma vez, e aí recém-casado. Então, tinha muitas variedades, né? Eu estava muito sozinha, e aí nós estávamos orando sobre se a gente voltava para os Estados Unidos, se a gente ficava aqui, e nós tiramos um tempo para jejuar e para orar. E foi um tempo bem, assim, extenso e intenso. E Deus trabalhou muito, assim, no nosso coração. Nós não recebemos, durante esse tempo, uma resposta X ou Y em relação ao que a gente deveria fazer, embora isso que a gente realmente queria é que Deus falasse sim, sim, não, não. E aí, com isso, nós... O que nós entendemos é que na época que a gente precisava descansar e aguardar. Então, foi isso que a gente fez quando o nosso tempo de jejum acabou. E foi dentro de dias, né? Terminado esse momento que você, Milton, procurou para dizer que o Vineyard Music Brasil estava chegando, né? Assim, com o reforço e tudo mais, assim, de fora, como você explicou, e fez o convite de trabalhar com o Vineyard Music Brasil. Então, para nós, aqui em casa, o Vineyard Music Brasil foi uma grande resposta de oração em relação a onde é que a gente deveria realmente criar raiz. Então, foi isso que aconteceu. E com a chegada da Vineyard Music, como eu falei, em 2001, a parte, assim, de treinamento também foi uma resposta de oração pessoal, assim, minha. eu queria alguém para acompanhar, para poder fazer perguntas e isso não era muito acessível para mim. Então, o material que veio de fora foi essa resposta também em termos, assim, de por que é que a gente faz, o que a gente faz, quais são as dicas práticas, assim, de como. Então, foi um momento, eu diria, assim, único, assim, da provisão de Deus na minha vida pessoal. E aí, dentro disso, de ter a oportunidade como estrangeira de fazer parte de algo que Deus estava fazendo em outro país, eu me senti extremamente incapacitada, né, de participar, mas, ao mesmo tempo, honrada e privilegiada. Então, eu sinto assim até hoje, tem até o versículo, não sei como que é em português, mas a tradição seria mais ou menos assim, tipo, Deus pega o que é tolo, né, assim, aos olhos do homem para poder demonstrar a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Então, eu sinto isso, assim, de usar alguém e ter a oportunidade de servir num movimento nacional, né, servir a igreja, eu sendo uma americana, você acha que Pratininga pequena cidade onde eu cresci quando nós mudamos para lá, tinha mil pessoas, uma igreja que num domingo, assim, super legal, bombando, também tinha, tipo, 50 pessoas, então, é só coisa que Deus faz, né, e aí, no meio disso, né, de ter a oportunidade de ter respostas de oração diretamente do coração de Deus, isso é, isso é só por Deus mesmo, né, só pela sua graça e sua misericórdia. Então, a venir na minha vida tem sido, assim, tanto uma área em que eu amo, assim, a servir, a participar e, ao mesmo tempo, algo extremamente pessoal, né, em termos de relacionamento com Deus, tem sido resposta. como é interessante o timing dessas coisas, né, o momento pessoal, o momento da igreja, o momento do movimento lá fora também, né, tem uma convergência muito, assim, sem explicação, realmente, acho que nós podemos reconhecer que era Deus soprando nessa direção, né, falei com a Elba outro dia, aqui, no podcast, que a Avenir no Norte e a Avenir no Sul começaram, na mesma época que nós não nos conhecíamos, fomos conhecer quatro anos depois e uma fala do Bob Fulton lá nos Estados Unidos é que durante décadas eles pensaram de vir para o Brasil, mas naquele, eles, eles acreditavam que aquele momento era o momento, ele veio para cá através de outros contatos e daí nós nos encontramos, enfim, mais uma vez o timing de Deus é muito encorajador. E por falar em timing, Márcio, então aí, você está no contexto dessa igreja local, o baterista sênior foi, te deixou, deu uma oportunidade para você, uma igreja que tinha uma vocação de treinamento, né, o pastor Newton treinando essa equipe desde cedo, né, eu estava lá nisso tudo também, e essa equipe foi tomando forma, foi realizando os seus próprios projetos, a igreja no cinema, né, fazendo eventos aqui e ali, sempre foi uma turma muito ligada uma na outra, eu lembro que uma vez nós fomos no retiro de uma igreja e a líder da igreja falou o seguinte, olha, ela ligou para o pastor Newton e falou assim, Nil, Nil, deve ter algum engano, eu pedi a equipe de louvor, você mandou um bando de criança aqui para tocar, recebi uma história, né, até lá na frente tocando junto, ministério de louvor, ministrando, treinamento, sempre uma valorização muito grande do treinamento que o pastor Newton tinha, caráter, vida com Deus, duplo pequeno, enfim, igreja, ser igreja, servir na igreja, isso era o DNA. Aí lá na frente, já com uma banda ativa, formada e com uma qualidade musical muito, muito legal, né, que Deus foi proporcionando para vocês, conservatório e tudo mais, aí de repente chega essa notícia, né, como é que foi para você pessoalmente, né, esse momento, o que você enxerga nisso tudo? Musicalmente falando, foi uma transformação, né, porque nós tínhamos um estilo próprio, né, que era o estilo mais, ainda era congregacional, mas era diferente, né, voltando um pouquinho naquela naquela, naquele intercâmbio, né, com o Joe Belling, né, eu lembro da primeira vez que ele veio liderar louvor aqui na nossa igreja, né, então, e tinha vários músicos bons ali na igreja, servindo, né, na equipe de louvor, eu lembro que a primeira coisa que ele falou assim, eu lembro que ele falou para mim, falou, menos bum bum, né, ele não sabia falar bumbo, né, ele falava menos bum bum, a gente até dava risada, né, ele falava assim, menos, menos, aí eu tocava menos, aí ele falava assim, virava para trás e falava assim, menos, nossa, mas menos ainda, tá bom, vai, aí chegava uma hora que ele falava assim, menos, aí eu falei, caramba, mas quem que é esse americano, o que que ele pensa que ele é, né, meu, para vir aqui no Brasil e falar para um monte de músico aqui, não tocar, tocar essas coisas assim, de músico que não sabe nada, depois a gente foi conhecer um pouco da história dele, né, a autoridade que ele tinha musicalmente falando, né, o grande guitarrista que ele era chegou a gravar com o Petra, né, lá nos Estados Unidos e tudo mais, aí a gente começou a observar qual que era o conceito por trás daquilo que ele estava falando, né, aí que nós fomos aprendendo, né, alguns valores que regem a adoração na Vineyard até hoje, né, que são valores que a gente carrega até hoje, um deles é o da simplicidade, né, dessa questão da, da música simples para poder agregar, para poder convidar mais gente para participar do período de louvor, né, então, essa fase aí, essa transição de uma banda, é, da igreja local aqui para uma equipe de louvor da Vineyard, né, com os valores da Vineyard, foi uma coisa, foi um processo, né, não foi uma coisa assim fácil que a gente assimilou, né, eu acho que levou alguns anos para a gente entender tudo aquilo que o Joe e depois, posteriormente, outros líderes de louvor, né, da Vineyard, dos Estados Unidos, vieram para cá, esses valores que eles ensinavam tanto, batiam tanto na tecla, né, a gente foi aprendendo, a gente foi assimilando, e hoje, né, tantos anos depois, a gente vê que esses valores permanecem, assim, atuais, né, e que eles realmente abençoam equipes de louvor, não só a gente aqui da Vineyard, mas por todos os lugares que a gente, hoje, a gente leva seminários, a gente ensina outras equipes de louvor, né, a gente transmite esses valores para outras equipes de louvor, e a gente vê como que isso realmente funciona, né, então, assim, foi essa transição, né, de linguagem, de estilos, de adoração, não quer dizer que é melhor, né, a gente sempre fala isso, né, não quer dizer que o nosso jeito é melhor do que outras igrejas, outras equipes de louvor, mas é o nosso jeito, é o nosso DNA, é aquilo que a gente carrega, né, o nosso selo aqui como equipes de louvor da Vineyard, né, é isso que a gente defende, é isso que a gente acredita, e que funciona, né, Milton, funciona aqui na nossa igreja e no nosso movimento, né. É o famoso menos é mais, né, menos é mais, é um dos princípios, né, um dos conceitos. Ele não anda para a gente, né, eu me lembro, eu me lembro de passar por experiências parecidas com essa em outras igrejas, né, parecia não fazer sentido, mas o protagonismo não é da música, né, o protagonismo é da presença de Deus, é da adoração congregacional, então isso faz toda a diferença. Eu, o nosso tempo é limitado aqui, né, essa conversa está boa demais, eu vou tentar colocar isso sempre numa linha cronológica para que as pessoas possam entender. Então, a gente conhece 97, aí, 2001, é quando a Vineyard Music chega aqui, né, por esse relacionamento que nós tínhamos, e lá na frente vai acontecer a gravação. Um dado interessante a respeito disso, né, eu estou numa reunião com o Jeremy Cook, lá na Inglaterra, e eu tinha sido convidado, então, para iniciar a Vineyard Music aqui no Brasil. Então, como um pastor da Vineyard, como líder da Vineyard aqui, como alguém que tinha uma equipe de louvor competente em casa. Basicamente isso. E eu me lembro que ele disse assim, bom, Milton, nós queremos ajudar vocês a gravar o primeiro CD, porque nós queremos registrar as músicas em português. então, faz uma lista aí das músicas que você quer levar, né, e eles me dariam, então, os adapts, né, que eram aquelas fitas enormes. E eu vim para o Brasil com esse negócio na sacola, né, com 12 músicas na sacola que eu havia listado num papel, assim, eles tinham ido buscar lá no arquivo. Então, eu me lembro que chegando, chegando aqui, eu não sabia nem o que fazer com isso, porque não era, não era músico, né, o meu lugar na bateria e na Lidena de Louvor vocês tinham tomado. Então, eu, o que que eu faço? Porque eu me lembrei do Amauri. Eu falei, se tem alguém que pode nos ajudar com isso, é o Amauri. E eu fui com ele, eu lembro que a gente, tinha contatos, mas a gente estava longe há muito tempo. E aí, a hora que eu cheguei com aquilo, ele não acreditava. Ele falou, você tem certeza? Esse pessoal deu isso daqui para você? Mas é isso, você tem noção do tesouro que é isso daqui, né? E aí, nós planejamos e organizamos a gravação, então, do CD, do primeiro CD, que seria, então, o registro dessas músicas. E na lista estava lá, Senhor, te quero, estava, vem, essa é a hora, está, meu respirar, me derramar, eu carrego, eu carrego a honra de ter sido o primeiro produtor da Vínia no Brasil, né? Mas, e aí, nós começamos isso sem experiência nenhuma, o único que tinha experiência era o manga, né? Dos cantores, que tinha uma experiência, nós convidamos o manga, que estava a pastorena Vínia do Rio, para estar com a gente lá. Eu não sei se ele ajudou, atrapalhou, porque o manga é o manga, né? Ele, 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 ele trouxe, sim, uma brincadeira, ele trouxe segurança para a gente, né? Eu lembro que ele foi no estúdio, conversou, acalmou, toda a experiência que ele tinha da oficina G3, né? E aquela, aquela presença divertida, simpática, né? Aquela presença boa e nos ajudou muito, mas, então, nós, como foi essa experiência de gravação? Foi a primeira de vocês? Como é que isso, como é que foi participar daquele momento ali? E logo depois, eu quero falar a respeito da repercussão disso, como é que as coisas foram acontecendo a partir dali? Eu acho que, Greta, nós vamos manter esse modo aqui, né? Vai para o março, volta para você, enfim. Greta, como é que foi essa experiência? Depois dessa experiência tão íntima que você teve aí de Deus esconder a oração, aí vem um projeto, né? dessa magnitude aí, como é que foi isso para você? Eu acho que na época eu só estava orando assim que o português saísse, tipo, saísse pelo menos assim, né? Para enganar, mas a experiência em si foi extremamente intensa, porque a gente teve pouco tempo para poder fazer as gravações, e o tempo de estúdio foi, assim, o dia todo, né? Até de altas horas, e foi marcante pelo fato de que ninguém tinha experiência, assim, em termos de gravação, então, foi muito, assim, entrar e tentar, né? Até sob a direção de Henrique Sante, que veio, inclusive, assim, de fora para ajudar, né? A conduzir a produção e tudo mais, então, a experiência foi intensa e foi muito boa, né? Eu acho que estava todo mundo, nem via, assim, as horas passarem, né? E aí, estar junto com as pessoas, né? Dando risada, chorando juntos, os momentos em que Deus realmente se fez presente de uma forma manifesta também, então, foi um momento marcante de ver quando Deus deseja fazer algo, né? Ele convida e faz bom proveito de quem está disponível, né? Então, foi, com certeza, um privilégio poder participar. Até o Márcio cantou? Peraí. Eu ia pular essa parte aí. É, assim, para quem talvez não esteja, nós trouxemos as músicas em formato de playback, né? Então, o nome técnico não é esse, mas nós fizemos os overdubs, né? Nós incluímos as vozes no instrumental original, a Wiener estava fazendo isso em todos os países através do Jeremy Clube, para facilitar a produção. Então, o nosso trabalho, naquela uma semana, era colocar vozes, né? Nos tracks originais que nós recebemos. Então, Márcio, cantou, Márcio? Como é que foi? Como é que foi? Na verdade, eu acabei participando só da logística ali. Falei, tem tanta gente cantando bem aí, você acha que eu vou querer cantar? Eu fiquei quietinho na minha lá, mas para mim foi um presente poder acompanhar essa gravação. Primeiro que eu nunca, como a gente disse aqui, nunca tinha entrado em estúdio, né? E assim, foi outro susto, né? Essa gravação do Vem Essa Hora foi outro susto, porque as coisas que aconteceram no estúdio, né? Inclusive, tem aquela história famosa que a gente conta sempre, né? Daquela experiência da música, da gravação da música Meu Respirar, né? Que a Andreia entrou lá no estúdio para gravar e daqui a pouco, a hora que ela saiu, a hora que ela terminou de gravar, ela saiu na parte técnica, na parte técnica estava todo mundo chorando, né? Então, assim, aquela gravação foi um grande susto, né? Além do desafio técnico, né? De fazer uma gravação de algo que a gente nunca tinha feito antes, teve essa questão, né? Do mover de Deus, da presença de Deus ali. E ali parece que realmente a história que Deus estava escrevendo para a Viner estava realmente começando. As pessoas perguntam hoje para a gente, ah, como é que foi o planejamento de marketing do CD Vem Essa Hora? Quanto que vocês investiram em publicidade, né? As pessoas perguntam isso para a gente. A gente não sabe nem como a gente gravou isso aí. A gente recebeu os playbacks, entrou no estúdio, cantou. Eu acho que a nossa... O que eu me lembro é que o nosso objetivo era gravar um CD em português para as primeiras igrejas da Viner que estavam sendo oficializadas aqui no Brasil. Se eu não me engano, você pode até falar melhor do que isso, Milton, eu acho que em 2001 a gente tinha Piratininga, Bauru, Curitiba e mais uma, talvez a do Manja, no Rio de Janeiro. Tinha o Taperuçu já também. Ah, e Taperuçu, né? Então eu acho que, pelo que eu me lembro, o que a gente queria naquele momento era ter um repertório em português para essas poucas igrejas começarem a cantar músicas da Vineyard no Louvor. E nós trouxemos cantores de todas as igrejas, vocês lembram disso, né? Sim, tinha... Participaram. Tinha representantes de Taperuçu, o Dago, né? Na época era da Vineyard de Curitiba, o próprio Manga, né? Representando o pessoal do Rio de Janeiro. Então o nosso objetivo era só espalhar um pouco de CDs para essas igrejas começarem a cantar músicas da Vineyard em português. Eu acho que o nosso objetivo era fazer mil... Era apreensar mil cópias desse CD e distribuir, aí dar umas 300, 400 peças para cada igreja. E, bom, aí a partir daí você pode contar melhor a história, o que aconteceu mesmo, né? com... É interessante que nós éramos tão inexperientes que não sabíamos nem quantas cópias nós paríamos. Eu lembro de falar com a Mauri, mas a Mauri, e agora quantas cópias a gente faz? Ele falou, Milton, eu conheço pessoas que fizeram mil cópias e elas estão com 900 em casa faz um tempo. Então, assim, eu não sei, mil é o mínimo para valer a pena e nós fizemos mil cópias e nós vendemos 900 cópias na noite de lançamento do CD que foi em outubro de 2001 lá na Avenida de Bauru. Exatamente. Então, assim, completamente inexperiente. E agora, o que a gente faz? Nós realmente não tínhamos. Tem várias histórias, o primeiro CD veio errado, chegou... Ah, é verdade. Chegou de manhã para o lançamento, a hora que nós tocamos tinha uma música popular no CD. Do Tom Jobim, né? Hã? Tom Jobim, é. Tinha uma música do Tom Jobim na máscara, né? Com uma música do Tom Jobim dentro só, porque tinha a CD Room pelo meio, enfim. Aí, nós voltamos, o Tom, né? Tom Freitas pegou o carro, voltou para a fábrica, foi o dia anterior, e ele trouxe os CDs na hora daquele curso de lançamento, nós vendemos às 900. Outra coisa interessante também desse período é que quando nós fomos fazer, o título original era Seja o Centro. Seja o Centro. O CD é chamado Seja o Centro, que era uma das músicas importantes do CD ali, e ao levar para o designer que nós contratamos, ele criou uma capa que era aquela mesma pessoa lá com os braços levantados, só que tinha uns círculos concêntricos que terminavam no coração da pessoa. E eu olhei para aquilo, eu falei, mas tem alguma coisa errada aqui, não, a música não é a respeito da pessoa, não é para a pessoa, mas como assim a música não é para a pessoa? O cara nem era cristão. Eu peguei e falei, essa música é para Jesus, é para ele ao centro, é para ele que... E aí virou pregação, virou oração e tudo mais. E aí, mas nós aproveitamos a produção fotográfica e o título vem a ser a hora, veio em cima disso, o relógio, enfim, e deu tudo certo. Mas curiosidades a respeito daquele momento, e aí a partir dali nós teve duas repercussões grandes, eu acho que uma foi a a venda, que a gente não estava preparado para isso, anos depois nós vimos que ele tinha vendido 400 mil cópias, ele vendeu, ganhou disco de ouro, disco de platina, então foi algo nessa proporção nos anos seguintes, essa foi uma repercussão. Outra repercussão foi que nós fomos convidados para as igrejas no Brasil inteiro e nós íamos para liderar louvor, mas também para fazer treinamento. Então, Greta, como é que foi isso, na sua perspectiva, essa repercussão do CD em termos do nosso contato com a igreja? Depois o Márcio pode falar um pouco a respeito disso em termos de mercado fonográfico, tem até uma história depois que eu quero perguntar. Inicialmente, a gente atendia muitos convites de treinamento, eu acho que algo que sempre talvez foi até um fator acessível, que fez com que aquilo que estava sendo oferecido parecia, assim, ao alcance das pessoas, era o fato de que nós éramos uma equipe de louvor de uma igreja local. Então, esses conceitos, que nem o Márcio falou, da simplicidade, menos é mais, a centralidade, inclusive, das músicas que foram gravadas em cima da presença de Deus, aquilo que, inclusive, vocês escreveram sobre o fato de que essas músicas funcionam tanto num grupo pequeno como uma igreja de porte maior, fez com que as pessoas talvez sentissem a necessidade, a vontade de ter as mesmas ferramentas na mão. Então, quando as músicas foram sendo conhecidas e tudo mais, houve esses convites de compartilhar aquilo que nós estávamos fazendo na igreja local de forma prática, tanto em termos de valores, fundamentos, quanto na área prática de como é que uma banda pode funcionar de uma forma equilibrada. Então, e isso envolve questões, inclusive, de som, de liderança, a própria liderança do louvor, e a gente foi atendendo convites aos poucos, sendo em igrejas menores quanto em igrejas maiores, e aí sempre incluindo, como você falou, momentos onde a administração da palavra e tudo mais estava inserida. Foi um tempo muito bom. eu me lembro que nós viajamos, na época eu viajava junto, nós viajamos literalmente de norte a sul do Brasil, liderando o louvor nas igrejas e também dando treinamentos. E uma curiosidade, nós não aceitávamos convites aos domingos, porque domingo a gente estava de volta na nossa igreja local, o que não era comum, porque desde sempre todos nós, pessoas comuns de igreja local, não éramos artistas, o projeto musical nunca foi um projeto pessoal ou algo do qual nós vivemos dele, e a maioria tinha que estar de volta mesmo, porque na segunda-feira tinha que estar trabalhando, tinha que estar fazendo as suas... Eu me lembro uma vez que o Marcelino chegou, nós temos eventos de treinamento aqui, eu lembro que o Marcelino chegava uma vez, o Marcelino era dono de uma empresa de gás, entregava gás, da Ultragás, ele chegou um dia à tarde com um botijão de gás para trazer para a igreja, o pessoal estava aqui e falou, mas como assim, o cantor, essa simplicidade sempre foi uma marca. Agora, eu me lembro uma vez, Greta, que nós estávamos em Fortaleza, e aí a hora que nós chegamos lá o pessoal na rádio, que eles queriam divulgar o evento e tudo mais, eu lembro que eu cheguei antes e o pessoal falou assim, e a Wiener não vai chegar? E eu falei, então, eu sou da Wiener, e ela não vem? Mas ela, eu não estava entendendo, aí você entrou pela porta, até que enfim a Wiener chegou. Nós explicamos que a Wiener, na verdade, não era a Greta, e o cara falou assim, puxa, eu tinha certeza que a Wiener, ela era a Wiener e ela era a esposa do David Killam. Pois é, e que lindo, eu acho que chegou até a falar assim, nossa, que lindo que ela canta assim, composições de seu marido, que não sei o que. Isso mesmo, ele havia gravado A Cende o Fogo em Mim, também, era bem conhecido, acho que vem a ser a hora também. Mas é, nesse período todo, Márcio, no aspecto, vamos dizer, de produção musical e de alcance musical, as músicas se espalharam no Brasil inteiro, as pessoas começavam a cantar de norte a sul e tal, então essas músicas tiveram uma representatividade muito grande no repertório das igrejas e tudo mais. E os convites continuaram dentro das nossas, nós falávamos mais não do que sim, não sei se vocês lembram disso, nós falávamos mais não do que sim, porque, por causa da nossa motivação e da nossa limitação também. Sim. Mas eu me lembro dessa história, Marge, que um dia alguém perguntou para você, anos mais tarde, o que deu errado na Wiener, porque a Wiener estava na moda, estava nas paradas de sucesso, se de repente a Wiener sumiu das paradas de sucesso, a pessoa perguntou para você o que deu de errado, foi isso mesmo? É, anos, anos mais tarde, a gente já não estava tão em evidência, assim, nas rádios e tudo mais, aí a gente estava ministrando num evento, acho que em Cascavel, lá no Paraná, aí um pastor chegou para a gente assim, antes do culto, tem aquela salinha ali do lanche, da oração, aí o pastor, que seria o preletor convidado daquele evento, chegou para a gente e falou assim, viu, deixa eu fazer uma pergunta sinceramente aqui para vocês, assim, em off, onde que vocês erraram? Onde que deu errado? Teve algum business plan aí que não funcionou direito? Vocês já fizeram essa reunião aí para saber onde que vocês erraram, estratégia e tal? Aí a gente olhou um para o outro assim, foi, ó pastor, a gente não sabe, não sabe, nem se deu certo, nem se deu errado, não sei onde que a gente errou. E é engraçado isso, porque é difícil as pessoas acreditarem que tudo isso nasceu genuinamente de Deus, a gente não fez nada para que isso acontecesse, né? As pessoas perguntam, por que que a Viner Mills, a sede da Viner Mills foi para a Empiratininga? Eu não sei, a gente não faz, são os planos de marketing de Deus, né? Totalmente diferentes, contrários do nosso, né? São perguntas que a gente vai ter que perguntar, assim, eu sou curioso também, o dia que a gente chegar no céu eu vou perguntar para Jesus aí, por que que a Viner Mills que foi ter um escritório em Empiratininga, né? Onde que a gente errou? Eu não sei, mas assim, Milton, nesse começo aí, né, 2001, 2002, 2003, 2004, né, que a gente está falando que a gente atendeu muitos convites, a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? A gente abriu um escritório, logo depois que surgiu o primeiro CDV, essa hora, a gente abriu um escritório e o nosso telefone não parava, não parava, não parava, não parava, tocava, né? Você falou que a gente falou muito mais não do que sim, né? Todo dia tinha 15, 20 convites, né? E a gente, a gente sabia, uma coisa a gente sabia, que aquilo ali não era a nossa vida, né? Exato. Que a nossa vida a gente não abria mão disso aí, a gente, isso desde sempre, até hoje é assim, né? Que o nosso lugar é na igreja local, é servindo na igreja local que a gente não ia abrir mão disso, né? Então, muitas igrejas se decepcionaram com a gente, pô, mas vocês não vão vir aqui no domingo, aniversário da minha igreja? Não, a gente não pode, pastor, né? Ou então, a gente ia atender o convite no sábado, mas vocês não podem ficar no domingo? Não pode, pastor. Mas vocês... Comício político. Hã? Comício político. É, comício, vocês não vão vir cantar aqui no... A gente não canta. Então, assim, muita gente se decepcionou com a gente porque criou uma expectativa de que a gente era uma banda, que a gente era, né? Estrelas, né? E que a gente nunca... Esse é um caminho que a gente nunca entrou e eu me orgulho muito disso. Eu acho que se hoje, né? A música da Viner ainda está aqui no Brasil, se a gente ainda tem um ministério relevante aqui no Brasil, muito se deve a isso, né? Esse zelo de saber que a gente tem o nosso lugar, né? Que a gente está... Que o nosso coração está centrado, que é tudo para Deus, é tudo para Ele e que a gente é só ferramenta, só instrumento, né? Gente, nós estamos caminhando aqui para o nosso... A gente vai ter que fazer outros porque tem muita coisa, né? está faltando muita coisa nessa história. Eu acho que a gente está compartilhando mais ou menos a... como é que... a sequência desses fatos, em meio... são muitas histórias, muitas experiências, mas talvez a gente poderia aportar aqui... A gente... Vocês voltam, o senhor chamar, não? Claro, opa! Essa história vai longe ainda, né? É... Se a gente poderia terminar meio que focando... Qual é o diferencial ou quais são os valores que a adoração da Avenida carrega que são mais especiais para vocês? Pessoalmente. Nós não estamos aqui para dar um treinamento, aliás, se você quiser fazer o treinamento, entre em contato no link que está logo abaixo e tal. O ponto aqui seria assim, pessoalmente, né? Qual os valores da adoração da Avenida e é o mais importante, o que tem mais sentido para vocês pessoalmente? Eu acho que é uma baita de uma contribuição para quem está ouvindo a gente. Eu acho que para... para mim seria a junção, né? De intimidade com expectativa do reino. Quando nós entendemos que nós estamos sendo liderados pelo Espírito para poder facilitar o momento de intimidade onde a nossa esperança está em ação daquilo que Deus deseja, porque Ele é o centro e aquilo que Ele deseja fazer é aquilo que nós queremos fazer, onde talvez nós podemos dividir. é um momento pessoal, mas também coletivo. Então, essa junção de intimidade com a expectativa do reino quando nós estamos reunidos faz toda a diferença. Acho que desde o início foi algo que nós sempre experimentamos, essa centralidade da presença de Jesus ali, como... não é simplesmente cantar a respeito dEle, né? Mas nós realmente nos expressarmos para Ele, porque Ele está ali. E você, Marcio? Para você, o que é o mais importante ou mais pessoal nisso? Eu me identifico bastante ainda com aquilo que eu falei no começo, que é a simplicidade. A simplicidade na adoração, que, claro, embala o nosso estilo musical, que são músicas fáceis, letras fáceis, estruturas musicais fáceis, mas isso transcende a música, né? Isso vem também para o nosso estilo de vida, né? E é gozado como que isso, ainda hoje, choca as pessoas, né? Parece que a simplicidade é um conceito que choca as pessoas, porque a gente é empurrado na nossa vida, né? A internet está aí o tempo todo para a gente fazer mais, para a gente fazer mais, para a gente buscar mais, para a gente, sabe? A tecnologia parece que nos empurra também para velocidades que a gente ainda não experimentava na nossa vida. E parece que esse conceito da simplicidade, da gente relaxar, da gente descansar e tornar a nossa vida mais simples, mais fácil, ainda é uma coisa assim que choca as pessoas, né? A gente dá treinamento nas igrejas até hoje e sempre que a gente fala sobre isso, assim, as pessoas demoram para as pessoas entenderem por que que o fácil funciona, por que que o mais simples funciona, né? E o feedback das pessoas, né? A hora que acaba o seminário, a hora que acabam os nossos treinamentos, as pessoas falam assim, tudo isso que vocês falaram aí o dia inteiro, das nove da manhã às seis da tarde, é mais fácil, é mais simples do que a gente faz na nossa igreja. Então, esse princípio da simplicidade, para mim, é uma coisa assim que me chama muita atenção, assim, eu gosto muito desse princípio. Bom, vocês não me perguntaram, mas para mim, como pastor, né, de 27 anos pastoreando uma igreja, o fato de nós fazermos algo acessível para as pessoas, para mim, é fundamental, ver as mesmas músicas funcionando no palco com uma banda completa e num grupo pequeno, isso é maravilhoso. Funcionando em igrejas grandes e igrejas pequenas, funcionando na vida devocional, eu acho que Deus realmente deu algo muito particular para a Viner nesse aspecto, influenciou muita gente historicamente, mas para mim, pessoalmente, né, pensar que aquele casal que liderava o Louvor no grupo pequeno estava sendo usado por Deus, apesar das suas limitações musicais, eu acho isso fantástico. Mas, olha, nós vamos ter que voltar, tem tantas coisas, a gente podia falar sobre princípios da Viner, a gente podia falar um pouco sobre o papel do líder de Louvor, nós vamos ter vários podcasts, né, Somos Viner, eu vou convidar vocês para a gente continuar essa conversa, tá? Só um bate pronto aqui, qual é a sua música preferida, Greta? Vixe! Difícil, hein? Eu acho que uma música que vem, assim, logo de cara, seria O Que Eu Poderia Te Dar. O Que Eu Poderia Te Dar. Muito bom. Você, Márcio. Nossa. Vou ficar com quebrantado, mas a disputa é grande. É muito difícil escolher. Eu esqueci o título da música. Qual é a música que tem aquela linha? Só em Ti, Seguro Estou. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Aquela linha que fala assim, tudo posso sofrer e permanecer, para mim, ela é revolucionária, não é respeito de mim mesmo, das minhas respostas, das minhas taxiações, é a respeito do Senhor, né? Essa é a minha. Bom, gente, muito obrigado. Que bom ter vocês aqui. Como eu falei, nós vamos ter que voltar e continuar essa conversa em outros pontos. E para você que estava com a gente aqui até agora, esse é o podcast Somos Vinerd. Nós vamos voltar em breve com mais conversas sobre a Vinerd, sobre o nosso DNA e sobre a nossa gente. Por favor, sigam a gente no YouTube, no Spotify. Como os youtubers falam, curta, compartilhe. faz tudo o que você tem que fazer aí. Nosso objetivo é falar um pouco a respeito de algo que é muito importante para a gente, a nossa história com Deus e como a Vinerd tem sido parte disso. Márcio e Greta, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigada. Próximo. Prazer. Até. 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 Tchau. Tchau.